Biden diz que não existe possibilidade de cessar fogo em Gaza. O pessoal tem questionado isso, né? Por que que o G7, por que que os Estados Unidos e G7 não falam em cessar fogo? Nem falam a palavra, né? Cessar fogo. Aí ele tá dizendo que não existe a possibilidade. O presidente dos Estados Unidos também justificou os ataques a posições das forças aliadas do exército sírio. Né? Então você veja que tá vendo uma escalada lá da guerra. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, rejeitou nesta quinta-feira nove a possibilidade de cessar fogo, ontem no caso, né? Em Gaza, apesar da barbárie cometida por Israel naquele enclave palestino. aparentemente foi essa impressão que o presidente deu quando o jornalista o abordou ontem, antes de embarcar no helicóptero presidencial no gramado sul da Casa Branca. Então ele tá sendo questionado lá no próprio Estados Unidos sobre essa postura dele aí. Ou seja, tem até manifestações, né? Sem cessar fogo, sem voto. Só tá ameaçando não votar nele lá. O repórter perguntou, quais são as hipóteses de um cessar fogo em Gaza? Ao que respondeu? Nenhuma, sem chance. Segundo fontes palestinas, estima-se que mais de 70% dos 2,3 milhões de habitantes da parte de Gaza sitiada já tenham fugido das suas casas. Enquanto o comando militar israelense informou que estão a ser realizadas operações na própria cidade. A guerra de Israel contra os palestinos entrou no seu segundo mês com mais de 10.500 palestinos mortos, dos quais dois terços são mulheres e crianças. alerta as autoridades da saúde do enclave. Estima-se também que outras 2.300 pessoas estejam soterradas sobre os escombros daquele território em ruínas. Biden que viajou para Illinois para se reunir com trabalhadores da indústria mobilista também disse que continua otimista com a libertação dos reféns detidos pelo ramais desde sete de outubro e garantiu que não vamos parar até tirá-los de lá. Por sua vez, justificou que seus ataques às posições de forças aliadas espirem porque nos atingiram e diz que faria isso novamente se nos atingisse. Ou seja, então você veja lá que ele está sendo cobrado até lá nos próprios Estados Unidos, porque não está fazendo nada para interceder pela paz ali, por um cessafogo, né? Ou seja, parece que está botando mais fogo, mais lenha na fogueira. Nós comentamos isso aqui, né? De que não era uma guerra Israel, era uma guerra Estados Unidos, né? Tem que descobrir. Qual interesse é esse? O que está por trás disso? Porque o Estado Unido, a matança ali, gente, é um genocídio que está acontecendo, mulheres, a maioria mulheres mortas, dois terços e crianças, né? Então, estão matando, eliminando, matando as mulheres numa justificativa criminosa, né? Eu não sei qual o interesse dos Estados Unidos naquela área. Uma área que não tem árida, que não tem nada, aquele povo vivia cercado dentro daquele espaço. O que tem ali que vai facilitar os Estados Unidos? Será que alguma passagem de petróleo ou de gás tem interesse? Ou do armamento, né? A maioria das empresas americanas de armamento, né? Fabricante, né? De armas. E está por trás disso? E Biden sustentando? Porque isso aí é uma sustentação contra a paz, né? Que o Biden está se colocando aí de uma forma, para mim, gravíssima. Eu não tenho conhecimento do que... Por que o Estados Unidos... Qual o interesse dos Estados Unidos a estar mantendo? É, realmente foi o que você falou aquele dia? É o início da terceira guerra mundial? É um ponto já, né? Crucial ali? Vou seguir aqui na notícia. Globo propõe que Brasil repense relação com Irã após operação de Mossad em conjunto com a Polícia Federal. Globo aí mostrando o seu lado, né? O lado da Globo é o lado, né? É dos estadunidenses, de quem financia ela, de quem manda nela, né? Conselho de Segurança da ONU realiza hoje nova reunião sobre a guerra em Gaza. Autoridade palestina dizem que ataque aéreo de Israel atingiram hospitais de Gaza, né? Então, assim, Tereza, esse, né? Qual é a possibilidade aí, né? Do Conselho de Segurança da ONU? No final do dia, né? O que que prevalece ali? É, quem realmente manda, né? Estados Unidos. Estados Unidos e Rússia, que são as duas maiores potências nucleares. Então, os Estados Unidos têm interesse na guerra. Nós falamos aqui, né? Então, ali tem gás, tem riquezas, mas o mais importante ali, Tereza, é o que nós falamos aqui, né? Em oportunidade passada. Existe uma, um crescimento da China, né? Que vem de ano após ano, é, ocupando o maior espaço na economia mundial, né? Ou seja, então, os especialistas preveem que existe a possibilidade da China se tornar a maior economia do mundo, né? E que nunca houve na história da humanidade uma perda de posição por hegemonia sem uma confrontação. Essa confrontação está ocorrendo todos os dias aí, diplomaticamente, em, né? Em declarações. Então, a confrontação existe. Você veja que existe uma, uma provocação ali em Taiwan, deliberada, né? Teve representantes estadunidenses ainda em Taiwan sendo recebida, né? Uma série de provocações, né? Para a China. Então, nós comentamos aqui que, já há algum tempo, que os Estados Unidos não iriam aceitar perder a sua hegemonia econômica no mundo, a sua primazia, sem reagir, sem reagir, eles vão reagir. E falamos também que eles usariam a sua máquina de guerra, que é ainda a mais poderosa do mundo, para fazer prevalecer os seus interesses e as suas posições. Falamos aqui também que sempre os estadunidenses dominaram ali aquela região ali do Oriente Médio, com aquela estratégia ali da arte da guerra, do livro, que é dividir para reinar. Aí, pesquisadores falam que judeus e palestinos sempre conviveram. Que esses conflitos, essa guerra, começou com o sionismo. que, para muitos, é uma ideologia racista, supremacista, né? E que vem ali, historicamente, fazendo um trabalho de limpeza étnica. Expulsando ali os árabes daquele território ali de Gaza. Para todos os corações, vocês gostam de estar bastante. E toda amiga, eles vão ativerem aqui, rápida, hiçbir condom de força soja basada lá na verdade. Obrigado.